BATATAS À MOTA DA LABRA Bem-vindos ao primeiro programa de Colinaia da Ju. Hoje, vamos aprender a fazer batatas à moda da Laura, a pessoa que me deu a ideia de começar com estes programas. Por isso, vamos agora ver quais os ingredientes de que precisamos e como cozinhá-los. Duas batatas assadas. Eu prefiro usar o micro-ondas em vez de fazê-las no forno. É mais rápido. Pimento vermelho, cortado aos bocados e descascado. Uma cebola, igualmente cortada. Tofu, esmagado com um garfo. Um pouco de salsa fresca. Um pouco de azeite. Deixa-se estufar um pouco a cebola. Junta-se o pimento. Assim como um pouco de sal. E deixa-se estufar por alguns minutos. Junta-se o tofu ao pimento e deixa-se estufar por mais uns minutos. Já se está bem picadinha, junta-se já com o aluno desligado. Depois é só abrir as batatas, recheá-las com o creme. E voilà! Batatas à mão da Laura. Hum, agora é só comer. Lembrem-se, o recheio também pode ser utilizado com arroz ou massas. Bon apetit! Tchau! 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 Tchau!